Oi gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a nova capa de Garota Apaixonada em Apuros que foi reeditada pela editora Matrix. A editora agora ficará responsável por vender meus livros aí por todo o país e eu espero que Garota Apaixonada em Apuros chegue em sua cidade. Bom, a capa ficou linda, o tom roxo ficou maravilhoso, adorei, a letra amarela ficou bem interessante e cada situação que vai acontecendo durante o livro foi retratada aqui na capa com um objeto diferente. Tem um iPod, tem um notebook, tem uma marquinha de beijo, tem coração partido, tem uma aliança aqui, tem um pedacinho de tecido bom, tem de tudo. E tá bem interessante por dentro também, eu adorei a diagramação de dentro, também adorei a revisão que fizeram, tiraram aqueles errinhos iniciais. Bom, tem uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês, mas é segredo porque só quem vai saber é quem ainda não leu e quem adquiriu o novo livro, Garota Apaixonada em Apuros. Cada trechinho das conversas foram retratados como se fossem bilhetinhos, mas muito melhor, muito melhor, vocês não têm ideia. E tem uma parte lá no final que conta os segundos da vitória de Gabi, tá cheio de desenho, ó, cada segundo tem estrelinhas, tem coraçõezinhos, então vai dando aquele... a figura vai dando aquele suspense ao livro, ficou muito legal. Vou mostrar aqui, ver se eu acho... aqui. Essa parte aqui, quase no final, é a que eu mais gosto. Eu acho que não vai dar pra ver, mas é bom, porque aí vocês vão ter que procurar o livro pra ver as mudanças. Bom, gostei muito, espero que vocês gostem também. Vai ter sorteio no blog, e é isso. Essa é a nova etapa da minha vida, da vida de Gabi. Ah, novidade. Vou lançar Garota Apaixonada em Apuros 2, que terá o nome de Garota Apaixonada de Férias. com muitas aventuras, muitas tramas, muita briga com o Nelson, mas muito amor também. Então é isso, aguardem por novas novidades, sorteio de marcador, e espero que tenham gostado da nova capa de Gabi.